Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como você pode fazer para ativar e também configurar o Google Assistente. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui. O primeiro passo é você acessar aí as configurações do seu Android. Você vai então subir aqui a tela, vir aqui em configurações, aqui em configurações você vai descer até encontrar a guia de aplicativos. Aqui em aplicativos, você vai vir aqui em escolher aplicativos padrão, depois vai verificar aqui se o Google Assistente já está ativado. Se ele não estiver, você vai clicar aqui, depois vai clicar aqui em aplicativo auxílio de aparelho e aí você vai selecionar o Google aqui. Selecionando isso, você pode voltar e fechar as telas aqui e aí dessa primeira vez você pode fazer o seguinte, Você vai apertar e segurar esse botão aqui e vai clicar aqui em vamos começar. O Google então vai exibir estas mensagens aqui, você pode ativar ou clicar aqui em agora não, não fará diferença no momento. Depois você pode clicar aqui em próxima e aí agora nós vamos configurar o Google aqui para selecionar e funcionar aí pelo comando de voz. Vamos clicar aqui em próximo, vamos clicar aqui em mais, vamos clicar aqui em aceito. E agora ele vai fornecer aqui, diga ok Google, ok Google novamente e ok Google novamente. Aqui você deve definir se você quer que o Google Assistente seja ativado mesmo estendo bloqueado e você pode ver e configurar as outras opções aqui, aceitar ou não. Eu recomendo que você permita que ele fique ativo mesmo com a tela bloqueada, porque assim você pode fazer comandos por voz, como mandar mensagens e outras funções, tocar música e tudo mais. Aqui vamos clicar em próximo e pronto, o nosso Google já está configurado aqui no Android. Com o Google Assistente configurado, basta você repetir aí ok Google e ele será ativado aqui. Você pode fazer a pesquisa de qualquer informação, inclusive solicitar para que ele envie mensagens no WhatsApp, abra aplicativos e outras funções por exemplo. Ok Google, qual é o tempo em São Paulo agora? Agora, em São Paulo, faz 26 graus e céu parcialmente nublado. Hoje, vai ter tempestade e trovoadas. A previsão é de máxima de 27 e mínima de 18 graus. Então é isso aí pessoal, se vocês ficarem satisfeitos com o Google Assistente, é só vocês irem utilizando aí. E se não gostarem mais deles, se quiserem desativar, no vídeo do card acima eu vou mostrar como você pode fazer para fazer isso. Então, se esse vídeo aqui te ajudou, deixe seu gostei no vídeo, a sua inscrição aqui no canal. E também, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!